Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e esse vídeo de hoje é um bate-papo sobre o balanço do que está acontecendo nas nossas vidas e do meu ponto de vista, que realmente seria da minha perspectiva, então pode ser que não tenha muita gente que não concorde comigo, mas é a minha opinião. Durante essa pandemia eu tenho notado uma mudança significativa no conteúdo das redes sociais, tanto em fotos como em vídeos. Antigamente as redes sociais de fotos tinham muita foto de viagem, muita foto de ostentação, balada, e hoje em dia deu uma acalmada muito grande e fotos mais domésticas ou pararam de postar também. E assim, em termos de vídeo, acompanho bastante canais de viagem, de coisas assim, de conhecer lugares novos, de balada, e esses canais realmente ficaram um pouco sem conteúdo nessa época, por não poderem viajar, por não poderem sair para baladas, experimentar coisas novas, e começaram a postar muito em coisas domésticas. E realmente uma coisa foi benéfica porque todo mundo começou a se olhar, a olhar para a sua família, a olhar para os seus próprios defeitos, a botar para fora tudo que não está bom nas suas vidas. Esse foi um lado positivo da balança, que apesar que muita gente vê que tem mais lado negativo nisso, mas tem muita coisa boa que todo mundo fala, que é as pessoas começaram a ser mais solidárias, a querer ajudar mais o próximo, a ter um tempo para parar e olhar o sofrimento do próximo, que muitas vezes a corrida para o mercado de trabalho, a corrida para tentar ascender em uma empresa, acaba realmente tapando sua visão para o que é o ser humano de verdade, que realmente nessa época, mas o que nunca mostra como a gente é muito frágil, a gente morre por qualquer coisa, por fome, por doença, por estupidez dos outros, mas é o de si próprio também, porque às vezes a pessoa se autossuicida com substâncias, com coisas que... Eles falam que a dosagem do remédio para o veneno é muito pouco. Essa é uma frase que eu realmente gosto de lembrar sempre, para qualquer coisa da vida, tanto coisas substanciais como coisas abstratas, assim dizendo. E assim, do meu canal não mudou muita coisa, porque eu gravo muita coisa de casa, cozinha na meia-noite, coisas de testes, de produtos, equipamentos, eu posso gravar em casa e eu saio pouco para gravar na rua, principalmente, talvez por questão de eu ser um pouco tímido ou por ter receio das pessoas acharem ruim de eu andar com uma câmera ou um celular assim, o tempo todo, na rua. E eu... Realmente é uma bobagem, uma coisa minha. Mas esses vídeos de agora, eu resgatei um óculos espião, que eu comprei há muitos anos atrás, para um outro canal também, para fazer vídeos na rua, e acabei, talvez não gostando da imagem, talvez não gostando da praticidade, mas realmente esses dias eu peguei, eu fiz dois vídeos com ele, um gravando de madrugada, outro gravando, foi até ontem que eu fui no supermercado com esse óculos espião, para ver como é que funciona, se funciona bem ou não. Então, mas enfim, é o que eu estava tentando dizer, que foi bom para a gente olhar mais as coisas que a gente tem também ao nosso redor, o que a gente tem em casa, esse foi o intuito de falar do óculos também. Às vezes você tem uma coisa parada lá, um livro parado, que você ganhou em um aniversário, em um amigo secreto, alguma coisa assim, você acaba lendo e notando uma nova perspectiva das coisas, você acaba conhecendo melhor seus vizinhos, sua vizinhança, ver quem que é o fofoqueiro da rua, ver quem que agrega ou não agrega, tem todas as outras coisas, e as pessoas começaram a terem mais tempo para dialogar, conversar, então é uma parte que vai acabando também com as mentiras brancas, assim, dizendo que as pessoas inventam como mentiras sociais. Ah, estou ocupado para ir para tal lugar, para isso, mas aí acabou, porque você está em casa, na pandemia você não pode inventar essas desculpas também. Então, tem seus lados positivos, e também muita gente se apegou a religiões, muita gente se apegou a crenças, e até a propaganda de TV eu achei muito interessante, falando de dicas para você fazer durante a sua pandemia, aprenda uma nova linguagem, um novo idioma, legal que tem vários sistemas na internet, e como é mundial essa crise, muita gente está dentro de casa, então, tem muita gente disponível para conversar, fazer conversação em outros idiomas, mas agregar, quem sabe depois dessa pandemia possam se reencontrar de novo as pessoas de outros países, novas oportunidades. Primeiro, olha para fazer o bem, não ferir o outro, não ser oportunista em nada, mas também, para o outro lado, também você pode ver se pode surgir alguma coisa para você fazer depois da pandemia. Às vezes, uma pessoa que você conheceu nesse curso de idioma online possa ter ideias novas de fazer uma parceria, alguma nova coisa, um novo negócio, alguma coisa assim, escrever livros, escrever um diário, é bom escrever um diário, não falando, ah, hoje eu acordei, fiz isso, isso e isso, mas falando do que você sente, do que você está filosofando, do que você está pensando nesse momento. Eu ainda não parei, porque ainda tenho uma faculdade online de manhã, então eu tenho coisas para estudar também. Mas o legal é parar para escrever sobre o que você está sentindo no momento. Depois, quem sabe, mais para frente, você puder ler esse sentimento e se identificar também com o sentimento de outras pessoas, que com certeza vai sair muitos livros durante essa pandemia. e também disseram que vai ter muitos bebês da pandemia, porque como os casais estão muito tempo em casa, é inevitável, por questões de ansiedade, para desestressar, acabam fazendo mais sexo, ou fazendo amor, que algumas pessoas gostam de falar assim. Também acaba com aquele negócio de ter traições físicas, assim dizendo. Pode ter, ainda rolar uma traição virtual, por pensamento, mas isso é natural do ser humano, porque instintivamente nós somos bichos, e a gente não consegue ficar muito tempo numa rotina. A gente acaba fazendo bobagem quando a gente está numa rotina, acaba achando uma coisa ou outra mais interessante do que aquilo que você tem sempre, que nem falam da mesma comida sempre. Quando você experimenta uma comida mais exótica, você acaba querendo experimentar também outra coisa. e alguns falam que é doentio, outros não, mas é da natureza humana. Muitas igrejas também proíbem, fazem muitas proibições em relacionamentos, em essas coisas, e acaba criando muita neurose na cabeça dos outros. Isso é a minha opinião, é a minha perspectiva do que eu observo da vida humana, da natureza humana. Porque a natureza humana é muito complicada, o que pode ser doentio pra um é saudável pro outro. É que nem as tribos que a gente via muito, ao redor do mundo, tem cada cultura, costume muito diferente. E quem somos nós pra julgar quem que está certo ou quem está errado? Filosofando sobre o comportamento humano, e também a questão da questão familiar também. começa a tentar inventar muita coisa, fazer as coisas pra... Porque esse tempo de pandemia, pior de tudo, é pra criança mesmo. Criança tem uma energia pra gastar, ela precisa fazer ginástica, ela precisa correr, porque isso também vem da da fisionomia humana. A gente não somos máquinas pra poder pra encostar num canto e desligar e ligar, reiniciar. A gente precisa fazer as coisas. Então, surgem várias adaptações dentro de casa. Pra quem tem laje, pra quem tem quintal, é uma maravilha. Você pode fazer muita coisa. Mas como tem aquelas, a gente, nossa natureza, acaba enjoando do local, essas coisas assim. É realmente, como não pode ter esse... Como tem muito risco de saída, seria legal reformar o ambiente enquanto você estiver dentro de casa, em vez de ficar parado, olhando pra uma mesma parede, no mesmo sofá. Dá uma reformada, põe uma janela aqui, pinta ali, desmonta o móvel, monta o móvel de ponta cabeça, faça qualquer coisa pra tentar mudar o ambiente ao seu redor. Mudar a cor é mais fácil. Mas as pessoas já não podem mudar. Esse é o grande problema. Apesar de tantas coisas, você pode também aprender mais sobre a sua parceira, saber do que ela realmente gosta de hobbies, ver o que vocês têm em comum, aprender com seu filho. Seu filho tem muito a que te ensinar. e você pode ver o que ele gosta, saber realmente, conversar mais com ele, saber que você pode conversar com seu filho, com uma criança, porque a pior coisa é achar que você é superior à criança, na verdade, se você, principalmente, você é superior à criança, você é inferior a ela, porque você não está sendo humilde. E humildade é um traço de sabedoria, e a arrogância é um traço da ignorância. Então, a pessoa que se acha superior à outra, uma criança, isso se torna um ignorante e acaba sendo auto-inferiorizado por si próprio ou pela visão dos outros. e, assim, essas foram as minhas reflexões, e realmente não está sendo fácil na rotina de casa. Eu consigo me manter também estudando bastante para a faculdade, lendo, escutando música, aprendendo, que hoje em dia, nós, engraçado que essa epidemia, nesse século, nessa época, a gente tem muita coisa para absorver, principalmente nas redes sociais, em vídeos, a gente tem muita coisa para aprender. Você nunca vai conseguir assistir todos os tutoriais, todos os vídeos numa vida inteira, mesmo se essa pandemia durar 100 anos de idade. Então, tem muito conteúdo ainda para assistir. E eu recomendo, modestamente, assistir o meu canal me xingarem, comentarem, me elogiarem, dar joinha, dar dislike, se inscreverem, se desinscrever, tanto faz. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo, por me escutarem. Eu realmente não gosto muito de fazer vídeo assim de falatório, tanto que se você for dar uma checada no meu canal, eu tenho meia dúzia de vídeos assim de falatório. Mas, é um teste meu também para ver como é que eu me saio e me expressando assim também, porque tem muitos youtubers que só tem vídeo assim e está fazendo muito sucesso. E, eu acho que eu não me encaixo esse perfil porque eu gosto de uma coisa mais prática do que ficar do que ficar nesse falatório que às vezes é amassante e as pessoas ouvem até metade ou que fazem que nem eu que às vezes eu gosto de pegar um vídeo assim muito longo de falatório principalmente de religião ou de filosofia e botar antes de dormir. Eu deixo lá rodando e eu fico escutando até pegar no sono e realmente funciona para mim. Você pode usar esse vídeo também para você pegar no sono que eu não vou tentar acordar vocês no meio do vídeo. Então, muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de dar like ou dar dislike ou de se inscreverem se vocês gostarem mesmo de mim. Então, beijão.